Música 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 Tính尊 Criminal assim que za No Sally, no Sally, no Sally, no miro No Sally, no Sally no Reed, no Música Dançando, 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 dançando E a mão nos impulsos, sinto-lhe a mão na cabeça E a mão nos impulsos Como se fosse um mar, me força a me levar O político contorbe, venha, 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 venha Não pare de bailar, sem terça liberação Sem tanto sua liberdade, nada, nada Eu sempre, eu sempre, eu sempre Vem, 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 Se gostou, dá um grito aí pra mim!